Olá, você por acaso tem uma loja ou um restaurante em alguma região do país que receba um grande fluxo de turistas estrangeiros? E me diga uma coisa, você fala inglês? Ou a sua resposta será Não, eu não falo inglês. E que tal, se você puder, nesse momento de quarentena, desenvolver esta habilidade? Porque ela com certeza vai te trazer possibilidades de maiores vendas. Você vai poder conversar com aquele gringo que acaba de entrar na sua loja ou no seu restaurante e dar a ele um atendimento muito melhor e ao invés de vender um chaveirinho, você pode vender muito mais porque você vai poder conversar com ele, né? Então que tal, nesse momento de quarentena, baixar aplicativos como Buzu ou Duolingo, que tem versões gratuitas e estudar um pouco todos os dias? Ou então, na sua cidade, na Associação de Logistas e Restaurantes, contratarem um professor online, ou seja, até vocês geram um novo emprego, né? e podem ter o foco dessas aulas naquilo que vocês realmente precisam. Ou seja, desenvolver, neste momento, o idioma é uma possibilidade. Nós temos tempo. Então, go for! Junta um grupo de lojistas e de restaurantes e aprenda a falar esse idioma. Boa sorte!